Sábado, 18 de maio, eu quero convidar católicos e espíritas evangélicos para juntos fazermos a oração do Pai Nosso. Nesta oração, ao pé da cruz, entrego meu coração a Jesus, peço por mim, peço por nós. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para esse povo sofrido e de boa vontade Abençoar essa terra Faz florescer esse chão Ao pé da cruz entregamos Nossa oração Muito, muito, muito obrigado pela sua companhia. Vamos sonhar em sermos um milhão de brasileiros fazendo a oração do Pai Nosso ao pôr do sol. Que Deus abençoe a todos e olha, vai arrebentar.